Olá, bem-vindo a mais um vídeo da Trade for Life, aqui é Leonardo Nunes. No vídeo de hoje você vai entender por que o dólar vai cair, por que vamos ter um grande crash no dólar em algum momento, você vai entender por que essa alta na curva de juros do Tesouro Americano que está acontecendo agora e está derrubando o ouro, na verdade é um excelente momento para o ouro, é isso mesmo. Você vai entender por que as ações estão subindo agora, por que essa política inflacionária ainda vai pesar muito nesse mercado e por que ela vai continuar acontecendo. Então, se você está preparado para a verdade, aperte os cintos porque vamos... ...peclar! Bom, começando mais um vídeo do canal, é hora daquele joinha maroto, tá, esquece o like agora no vídeo e fica essa dica, ó, esse perfil aqui é o meu perfil no Instagram e eu estou sempre compartilhando novas informações como essa aqui do vídeo, então segue lá. Eu venho compartilhando todo dia informações relevantes sobre economia com o clube do dólar e nessas conversas eu venho colocando que estamos muito próximos a um risco de crash eminente do mercado. Oh! Pera aí, vamos explicar esse termo, antes que você se assuste, já comece a xingar aí embaixo nos comentários. Vamos entender agora um processo interessante que está trazendo bastante volatilidade para o mercado global, dias de alta, dias de queda. É o seguinte, a taxa de rendimento do Tesouro dos principais países do mundo vem subindo ao longo das últimas semanas. E isso traz bastante apreensão para o mercado, porque na economia temos uma cartilha. Quando juros de longo prazo, Tesouro de 30 anos, de 10 anos, começam a ter esses rendimentos em alta, isso traz um cenário que possivelmente o Banco Central do país vai subir juros. Principalmente quando temos uma pressão inflacionária, quando o preço das commodities começam a subir. Primeiro vamos explicar que não é o preço das commodities que sobem, sim, as moedas que perdem poder de compra. Então o dólar está perdendo muito poder de compra, o euro, o dólar australiano, o ien, o real, todas as moedas fiduciárias ao redor do mundo estão perdendo força devido à grande pressão de moedas que vem sendo feita há muitos anos, mas principalmente no ano passado, que acelerou bastante esse processo de desvalorização de moedas. Então a gente está vendo o petróleo começar a subir, agrícolas, minério, aço, tudo que tem valor de produção para a humanidade está subindo de preço agora. E esse risco com essa curva ascendente dos juros de longo prazo traz a apreensão para o mercado, porque o mercado já imagina que os bancos centrais, vendo esse movimento, vão pensar, nossa, olha lá, a inflação está chegando, é porque a economia já está voltando a crescer novamente, as pessoas estão consumindo mais, e a gente precisa dar um freio nesse negócio, vamos subir os juros para começar a mudar essa política, que é a política de expansão, essa política de redução que já está em voga nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 10 anos. Mas antes de responder se isso vai acontecer realmente, vamos entender que isso é um sinal muito negativo para o mercado de ações, porque o Tesouro é considerado um mercado super seguro, e quando ele tem rendimentos mais altos, possivelmente ele atrai investidores que saem de investimentos mais especulativos, e com essa sombra de um possível aumento de juros, o mercado de ações passa a não ser tão interessante. Lembrando que o mercado de ações está subindo atualmente, devido a essa política expansionária, juros foram cortados de zero a próximo de zero, muito dinheiro impresso, essa inflação criada dessa oferta de moeda vai diretamente para o mercado financeiro, e isso traz a alta desses ativos, é por isso que a gente vê a bolsa americana subindo há mais de 10 anos, por exemplo, desde que começou o quantitative easing 1, depois da grande crise do subprime, a solução dos bancos centrais foi imprimir moeda. Desde esse início de impressão, que foi acompanhado por bancos centrais também, o Banco Central Europeu, o Banco Central no Japão, a China e por aí vai, as bolsas passaram a subir, e a gente viveu um longo período de bull market. Ano passado, devido à pandemia, quando esse mercado implodiu, a pandemia acabou sendo agulha, que explodiu essa grande bolha do mercado, a gente ia ter todas essas ações caindo, devolvendo toda essa alta artificial que a gente viu ao longo dos anos, o Banco Central foi obrigado a colocar mais dinheiro na economia. E dessa vez está sendo bem diferente, porque o Banco Central está emprestando diretamente, esse dinheiro do Banco Central impresso está indo diretamente para a mão da população. Antigamente, pelo menos na última grande crise, o Banco Central resgatou os bancos, então os bancos receberam esse dinheiro e, em teoria, eles emprestaram esse dinheiro para circular novamente na economia. Agora não. O Banco Central está comprando bondes do governo, e o governo pega esse dinheiro para repassar para as pessoas através desses cheques emergenciais. E a população passa a usar esses cheques para consumo. E esse consumo artificial, e aí essa é a grande diferença entre o que a economia de massa, os keynesianos pensam, os keynesianos e a economia de massa, quando você liga o jornal, vai falar assim, o índice de confiança ao consumidor, o varejo subiu tantos por cento esse mês, para a economia keynesiana, o crescimento do consumo significa crescimento econômico. Para a economia austríaca, o crescimento de consumo significa destruição de recursos. Um país rico de verdade é um país poupador, é um país que poupa. E esse país que cresce através da produção e não através do endividamento, como acontece com as principais economias hoje, é um país efetivamente rico. A gente já teve na história vários casos como esse. A gente pode relembrar dos Estados Unidos, no período da Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses atacaram a base em Pearl Harbor, vou lá no Havaí, os Estados Unidos, vamos entrar em guerra. O país inteiro se mobilizou, só que o governo não tem dinheiro. O governo arrecada através de impostos. E naquela época o governo lançou um título de guerra. Dessa forma o cidadão poderia emprestar para o governo americano lutar, atravessar o oceano, lutar na Europa contra os nazistas e também no Japão, lá na Ásia. Então, ao contrário do que aconteceu na guerra agora contra o Covid, quando os bancos centrais hoje imprimem dinheiro e emprestam para a população, lá atrás, quando tínhamos efetivamente um país rico, porque era um país poupador e que produzia bastante, as pessoas emprestaram para o Estado e o Estado criou essa dívida, essa nota, esse bonde de guerra, pagando juros às pessoas que efetivamente emprestaram para o governo. Então, é isso que a gente considera na economia austríaca, que é um país realmente rico, é um país que poupa, não um país que consome. E como todos os países estão consumindo, principalmente os que têm moedas mais fortes, hoje quando você doa esse dinheiro direto na mão do contribuinte americano, aquele cara que de repente trabalhava numa lanchonete, está ganhando hoje 2 mil dólares com essa proposta do Biden para ficar em casa, ele vai pegar esse dinheiro, vai especular em ativos na sua conta Robinhood, vai comprar de repente ações GameStop, vai comprar o Bitcoin que está subindo, vamos comprar ativos que vão multiplicar, até porque o dinheiro veio de graça. Então, vamos crescer esse dinheiro aqui. Ou vai consumir. Então, ele vai começar a comprar. E como os Estados Unidos têm uma produção muito baixa, tudo que acaba indo para os Estados Unidos é produzindo fora do país, eles vão comprar fora do país. A indústria americana também compra fora do país. Então, vários produtos chineses, produtos do Brasil, de outros lugares, aportam nos Estados Unidos em troca desse papel moeda. Então, os Estados Unidos exportam o dólar, que é esse papel impresso sem valor algum, que não é lastreado em nada, apenas na confiança que a economia americana vai continuar se restabelecendo dessa forma. E todo mundo quer esse papel moeda, então o mundo produz em troca desse papel moeda. Agora, essa moeda está perdendo valor, porque tem muita moeda circulando, ano passado eles imprimiram demais, o risco de inflação é latente. O mercado, então, fica com medo disso tudo, que eu trouxe esse grande resumo, de uma alta de juros do Banco Central americano. E muita gente acredita que essa alta de juros virá. E por isso, os ativos de proteção de mercado, como o ouro e a prata, passam a cair. E é por isso que você está vendo esse recuo no ouro e na prata, principalmente lá fora. Mas será que uma economia hoje, que é sustentada à base de um grande endividamento e impressão de moeda, consegue sustentar juros mais altos? Não. É isso mesmo. Isso não vai acontecer. O próprio presidente do Banco Central americano já vem colocando que não pretende subir juros e que ele vai continuar comprando os bondes para que essa curva de juros não suba, mesmo que a economia comece a mostrar um possível crescimento. Vamos colocar esse crescimento entre aspas. E eu venho colocando isso para o clube do dólar. Não se preocupe diante da queda dos metais. Essa é uma grande oportunidade, porque a única forma, e eu falo isso para você aqui, a única forma do Banco Central se proteger dessa curva de juros que está subindo é criando ainda mais inflação, imprimindo ainda mais moeda para comprar ainda mais desses bondes, porque é o próprio Banco Central que vai dando liquidez para esse mercado. Ninguém compra títulos públicos americanos para 30 anos com juros atualmente que está dando aí, um juros geral negativo, se você colocar que a inflação em 30 anos vai estar muito maior do que está hoje em dia. Então ninguém é louco de investir. Por isso que a taxa, esse rendimento está subindo. Mas o Banco Central vai continuar comprando esses ativos. Então é hora dos países que têm esses bondes em caixa também começarem a se desfazer disso, porque tem um comprador ali que é o Banco Central americano que vai ligar a impressora e continuar comprando essa dívida para não deixar o mercado implodir. Porque se o FED subir os juros num país que está extremamente endividado, que pessoas, empresas e o próprio Estado está endividado, o crash vai ser enorme. O Banco Central americano não pretende subir juros e talvez nunca mais suba juros. E como eu venho compartilhando com você aqui, o interesse do Banco Central é destruir o dólar. Não, como assim ele quer destruir o dólar? Não porque ele queira destruir o dólar em si, mas ele vai condenar o dólar porque ele sabe que não pode subir os juros, ele vai continuar imprimindo moeda, essa moeda vai continuar perdendo valor, a confiança da moeda vai começar a diminuir cada vez mais, como já vem caindo ao redor do mundo. É claro que quando você está no Brasil e a gente tem essa situação política complicada, a gente tem uma moeda ainda mais frágil, uma economia muito mais frágil, e a gente não consegue enxergar essa perda de valor do dólar. Mas em economias melhores, mais bem estruturadas que a nossa, até mesmo países emergentes com menor dívida e mais liberdade econômica, você consegue ver que o dólar vem perdendo força. E essa pauta de confiança no dólar vai acabar condenando o dólar porque quando esse dólar começar a voltar, quando a produção do mundo que produz para ficar com papel moeda não mais quiser papel moeda, esse dólar vai voltar para os Estados Unidos e aí o poder de compra dessa moeda vai cair vertiginosamente e com isso vai afundar a economia americana. Isso é uma coisa que deve acontecer vagarosamente ao longo dos próximos anos. É uma política inevitável a essa altura porque, como eu disse aqui, não há outra maneira do Banco Central americano reverter a política que vem fazendo desde 71, quando foi quebrado o padrão ouro, mas efetivamente ao longo dos últimos 10 anos, quando essa impressão ficou ainda maior. Então não tem mais como reverter essa política. Eles estão prisioneiros dentro dessa política de expansão e a única solução para qualquer crise, como aconteceu no ano passado, é imprimir dinheiro, é trazer novos pacotes, é condenar o dólar. Então o dólar vai à bancarrota em algum momento. Cara, e como é que você pode se aproveitar dessa queda do dólar? Bom, se a gente está falando de inflação, se a gente está dizendo aqui que ativos estão subindo de valor porque a moeda está perdendo o poder de compra, é hora de investir em ativos reais, ativos de valor, investir em commodities, ação de commodities, ouro, prata, terra, em ativos que realmente você consiga ter retorno, que você consiga proteger o seu dinheiro da desvalorização iminente. Lembrando que no Brasil a situação ainda é pior, porque a gente tem um risco político e fiscal do Brasil que está já atrasando o real há bastante tempo, é por isso que o real é a moeda que mais perde valor no mundo atualmente. Então a situação brasileira é ainda mais grave. Então você precisa urgentemente proteger seu patrimônio da inflação e ganhar com essa situação, infelizmente, que está acontecendo. E há uma excelente solução para isso que é investir em agrícolas. As commodities agrícolas vêm se beneficiando muito dessa política inflacionária, o boi gordo, o milho. O boi gordo vai batendo novos recordes enquanto eu estou gravando esse vídeo, o arroba do boi não para de subir, o milho também, soja. E esse é um grande mercado de investimento para você aproveitar esse atual momento de inflação. E eu te convido para participar da assinatura Agrícolas. Está chegando agora a série de lançamento da assinatura Agrícolas, que vai ser aberta no dia 10 de março. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para se inscrever, colocar o seu e-mail, o seu WhatsApp. Através desses vídeos que eu vou trazer aqui durante a semana, você vai entender como se proteger desse atual momento através das agrícolas e por que as agrícolas eu considero o melhor mercado para investir no Brasil, utilizando a estratégia de crédito bom do livro Pai Rico, Pai Pobre, do famoso investidor bilionário Robert Kiyosaki, entre outras, que você vai entender com a assinatura Agrícolas. Então, faça a sua inscrição agora mesmo para receber mais informações dessa assinatura que abre em breve. Então, vai lá. Então, para falar de commodities ainda, vamos falar do ouro e da prata que está caindo nesse momento. O ouro fez um grande mês de julho do ano passado, quando fez o recorde, ultrapassou 2 mil dólares, parecia que ia engatar depois que ultrapassou aquele recorde no dólar americano, e depois daquele momento começou a recuar. Esse mercado especulativo, grande impressão de moeda, dessa curva de juros subindo, é claro que o dinheiro acaba indo para mercados onde a especulação está maior, os ganhos estão maiores, e quando o governo continua sustentando esse mercado através dessa impressão, através de pacotes de estímulos, como vemos agora recentemente, do governo Biden, um pacote de quase 2 trilhões de dólares, a Bolsa ganha ainda mais fôlego, e ativos especulativos ganham ainda mais fôlego. E nesse momento que a ganância está lá em cima, os investidores não pensam em proteção, pensam mais em alavancagem, comprar mais e mais e mais, e ter mais dinheiro para ter um risco maior, porque pode ganhar muito mais investindo nos ativos de volatilidade, de maior especulação. Então o ouro acaba sendo deixado de lado, e essa expectativa também da alta de juros, uma possível alta de juros do Banco Central, também traz a queda do ouro. Mas, como eu disse aqui, essa é uma excelente oportunidade para investir em commodities, para investir em metais preciosos, e com essa queda do ouro, é fundamental para quem está de fora agora, porque a política dos bancos centrais para resolver esse problema atual é imprimir ainda mais moeda, o que só traz mais e mais inflação. Aqui no Brasil, por exemplo, estamos vendo uma extensão do cheque emergencial, que é muito menor que nos Estados Unidos, mas põe aí mais um risco para a política fiscal, a pandemia também vai acelerando, as vacinas vão demorando, possível risco de lockdown, e tudo isso pressiona ainda mais para que a inflação chegue mais forte. Então, é fundamental para você que está aqui no Brasil também ter ouro no seu portfólio e aproveitar esse momento de recuo que aconteceu nos últimos meses. O recuo, vamos lembrar bem, da forte alta que foi em 2020. Apesar do recuo recente, o ouro teve um ano de 2020 excepcional. Aqui no Brasil, a alta do ouro foi acima de 40%, para você ter uma ideia. Então, esse momento de recuo é um momento para comprar ouro, para investir, se aproveitando dessa política e não ao contrário como estão fazendo agora os investidores em Wall Street. Vamos vender porque o Banco Central vai subir os juros, porque a taxa de rendimento dos títulos de longo prazo estão subindo. Não caia nessa cilada. Compre ouro agora. Ele pode cair mais um pouco, mas os fundamentos por trás de tudo isso que eu venho colocando aqui vão favorecer e muito a alta desse mercado. Bom, esse vídeo fica por aqui. Hoje falamos bastante sobre esse momento colapso do dólar. Será que isso vai acontecer realmente? A crise, ela é iminente. Infelizmente, vamos ter em algum momento que pagar aí, pelo menos os americanos vão ter que pagar por tanta impressão de moeda, por tanto endividamento e isso alguma hora vai chegar. No R2, fala aí, meu garoto. É... E você? Como é que você está vendo esse atual momento? Coloque aqui embaixo os seus comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!